Histórias emocionantes aqui no segundo SICMED. A Erika vai falar um pouquinho da história do João, que é uma autista. O João tem 11 anos hoje em dia, certo? Já faz uso de cannabis medicinal há 3 anos. E tanto o João quanto a nossa família, né, viam na cannabis uma qualidade de vida, que era coisa que a gente não tinha. O João não lia, o João é dislexo também, tem hiperatividade, TDAH, né, e através da tia dele, que a gente conheceu a cannabis. E hoje, sem ela, a gente não é nada. E hoje o João já tá lendo, escrevendo. Fazendo qualquer coisa na minha vida, viajando, que era meu sonho. E eu realizei, realizei muitos sonhos meus, com minha mãe, com meu pai, e com todos que estão me aqui, que eu agradeço, meu tio Gustavo, minha professora Denise. E a principal? A... Sua tia. Luana. Não, a tia. E minha tia Jamila. Sim. E você toma as gotinhas? Sim, muito. Eu amo muito essas gotinhas. É minha vida. O que você chama as gotinhas, filho? Canave medial, mas também eu chamo de gotinha do amor. Gotinha do amor? É. Porque você fica mais tranquilo com as gotinhas, como é que você se sente? Muito bom, quando eu tomo rápido, com sono, de boa, suave. Ah, sim. Na escola, a interação dele na escola melhorou bastante, e o João também sofreu vôlei. Eu chamava o meu filho de tudo enquanto, mas hoje, né, João? E agora virou missão de vida levar para outras pessoas, para outros pacientes, para outras mamães, mas autistas principalmente, porque meu filho é prova viva, que isso pode acontecer, que é uma idealização. e estamos quebrando barreiras e tabus, né, que é isso que a gente quer. Com isso, a gente está aqui hoje na feira, conhecemos você, uma fofa, e estamos com a Bissai, que é a nossa associação, através de quadro Abercorpos, nos unimos, nos juntamos, já temos alguns parceiros e pacientes, e o João é o nosso paciente número um, né, que é a prova viva de tudo, e estamos tentando unir o útil ao agradável, né, levar mais conhecimentos, esse benefício que essa planta faz a todos, né. E hoje vocês já estão cultivando, extraindo óleo. Sim, a gente cultiva e planta, a planta, né, e extrai o óleo junto à Universidade Federal do Piauí, e Teresina, que é... Vocês vieram de lá. Teresina Piauí, nordestina, pura, nata. Terra boa. Muito bom. E o nosso solo é qualificado como um dos melhores do Brasil, por conta do sol que a gente tem lá. Então a gente está produzindo um óleo sensacional. Ah, é muito legal conhecer histórias como do João, da Érica, SICMED, também é network e emoção. Não deixe de conferir a cobertura completa da segunda edição da Conferência Internacional da Canábis. Obrigado. Obrigado.